Um brinde à internet Essa ferramenta maravilhosa Ferramenta maravilhosa Hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa diferente Hoje a gente vai ensinar vocês a comer um site Comer a internet, o que você comeria? Cara, eu tenho as vezes uma vontade de comer umas coisas estranhas Vontades que vem do nada Tipo comer pneu, comer pirâmide A minha mãe falou que quando ela tá gravando de mim ela queria comer tijolo É, isso aí é falta de ferro no meu sangue É isso Fui comer um tanque de guerra Comer um tijolo também Tá me faltando um pouco de ferro Ferro no comeria Não, faria mal pros meus dentes Mas sabe um negócio que você poderia comer? Hum, um site E hoje aceitamos o nosso próprio desafio E vamos preparar nada menos do que um site Pois é, pra isso você vai precisar de Hershey's Hershey's, é isso Você pode escolher o que você prefere mais Que pode ser o ao leite, o amargo, de ovo maltino Tem o cookies and cream Vai precisar de um celular e principalmente internet Porque pra acessar um site é só com internet Bom, e outro ingrediente também que é principal Você precisa de uma pitadinha ali de tempo Pra fazer o seu cadastro no site Sim, você precisa ali colocar o seu dado só pra preencher E falar quem que você é pra poder concorrer É, você tá achando que é zoeira? Não acha Porque eu não sou uma pessoa que tá aqui pra tirar onda da sua cara Porque, meu amigo, falar sério é comigo mesmo Tanto que a Hershey escolheu a gente pra fazer nada menos do que as maiores promoções de chocolate da internet É, eu tenho certeza absoluta que a Hershey selecionou a gente porque a gente fala muito sério Pois é, exatamente isso aqui Cara, é legitimidade Bom, então presta atenção no que eles fizeram, cara Eles pegaram as melhores coisas da internet e transformaram na maior coisa do mundo Que é chocolate E não é pouco chocolate, meu amigo É nada menos, nada mais do que Albert Einstein Na verdade é um quilo e meio de chocolate Tá tentando ser engraçado usando memes na internet Isso E tem chocolate e tem sabor pra todos os gostos Tem meme, tem look do dia Imagina, meu amigo, com um quilo e meio de chocolate Quantas receitas você não consegue fazer Como será que a gente usou de chocolate? Uns 200g Olha o pouco Acho que foi melhor a gente ter um quilo e meio, bicho Pois é, é só você entrar no site Todo dia vai ter coisas diferentes ali pra você morder Se você der a sorte grande você ganha aquela peça muito louca ali De um quilo e meio Que é nada menos do que Do que isso aqui Olha isso, mano Sabe o que é isso? É um sonho de infância Que tá sendo realizado depois dos 30 anos de idade Um brinde a um quilo e meio de chocolate, irmão Informado de espetinho É, esse aqui é um espetinho O chocolate é gostoso Porque ele já começa a derreter na tua mão É, deixa aqui Não estraga Eu quero comer Eu quero comer Se eu morrer, se eu morrer Tudo bem, eu posso comer isso aqui Lambuzado que estou Lembro vocês para entrarem no site Chegou aqui a informação no Águia Pra vocês entrarem no site Comaosite.com.br Olha o começo do site assim, olha Eu tô gostando do começo do site Delícia, cara Nossa, mano Faz muito tempo que eu não comia desse jeito o chocolate Ó, ó, ó Chegou outra informação aqui do Águia Tem meme de chocolate de cocô É muito melhor do que, né? Você tem que ir às vias de fato Pois é, aí é só entrar lá, clicar no cocô e correr pro abraço Eu não sei se eu que iria comer o cocô É? Eu fico comendo com os petinhos Eu também, viu? Mas cara, né? Cada um aqui Quem sou eu pra falar cocô? Não estamos aqui pra julgar E bom, se você não é uma pessoa que tem tanta sorte assim Tem uma pessoa que não tem tanta sorte assim Algumas Mas de qualquer forma A hora de dizer que você fique exaltado, irmão Porque mesmo que você não tiver sorte Se você clicar lá no chocolate Você queria o chocolate do cocô Clicou, não ganhou Meu amigo, você está concorrendo ainda a 100 mil reais E um site inteiro de chocolate Eu prefiro 100 mil reais Eu também quero Pois é, a promoção está valendo até dia 30 do 10, tá? Fica ligado 30 do 10 é o famoso 30 de outubro É, eu tenho dificuldade pra saber É número, né? É matemática no nível avançado Não precisa disso pra ganhar Entre no site comosite.com.br Moçada, se você quiser saber mais Sobre esse 1,5kg de chocolate Usa a hashtag comosite Chocolate eu gosto de roe Não é roe o site, no entanto A hashtag comosite Roe, mano, é da hora